Música Nós estamos começando mais um Ipa TV pelo canal 23 da NET, a TVR em Sorocaba e pelo canal 10, TV Votorantim da Supermídia quero também deixar um grande beijo a Zico Cermeli que apresenta contemporâneo a esse programa fantástico de arquitetura, design enfim, uma mulher de bom gosto, uma mulher linda um grande beijo, bom ser parceiro desta grande amiga Zico Cermeli e do Contemporânea e hoje nós recebemos no Ipa TV ninguém mais, ninguém menos que o homem que nasceu em Porto Feliz e veio brilhar em Sorocaba jornalista Urbano Martins coordenador de jornalismo o homem que dirige o jornalismo da Rádio Ipanema há mais de 20 anos e também editor do Jornal Ipanema há mais de 10 anos quer dizer, é uma vida dedicada ao jornalismo mas começou a sua história segurando o gravador na Rádio Metropolitana e outras tantas coisas o que lhe encanta nessa arte de produzir conteúdos, de fazer jornalismo urbano? é um prazer recebê-lo o prazer é todo meu e é um privilégio realmente ter a responsabilidade é tanto raro de dirigir três veículos diferentes com três linguagens diferentes o portal, né? e o portal também, né? são três e esse privilégio é o encanto de cada dia que é uma profissão que lhe dá a cada dia uma novidade não é uma mesmice então eu sou muito grato a Deus pela profissão que eu desenvolvo me diz o seguinte, quando você levanta de manhã aliás, você levanta muito cedo quatro horas, quatro e meia da manhã porque seis e meia você já está na rádio Ipanema você tem noção de que você faz a diferença para muita gente o conteúdo que você vai eleger a lauda que você pode escolher pôr ou não pôr como é que é liderar uma equipe? como é que é esse trabalho do rádio, Vano? sim, é como reafirmo é a responsabilidade da informação que você vai levar das pessoas das quais você vai falar a notícia que você vai dar o cuidado para não ofender ninguém infelizmente eu sei que naquele dia terão notícias ruins, né? terão notícias tristes mas também terão notícias boas de investimentos, empreendimentos, solidariedade e a equipe é tudo o jornal, ao iniciar o jornal ele tem 70% pronto os 30% são no decorrer do próprio jornal a finalização é durante a exibição do próprio jornal você tem hoje um sucesso dentro do jornal da Ipanema que é o portal de voz e ele de repente faz com que o jornal dê uma guinada de 180 graus diante de um fato que possa estar acontecendo na cidade como é que é viver essa experiência e qual o cuidado que você tem antes de colocar esse conteúdo que é previamente gravado alguns minutos antes de entrar no ar? é, a estaticidade nunca ela foi boa então por isso que sempre precisa de novas ideias e essa ideia do portal do ouvinte foi muito importante o cuidado é o seguinte não há censura de nada qualquer ouvinte pode expor sua opinião sua sugestão sua crítica enfim mas o nosso cuidado ele é pré-gravado porque o nosso cuidado é que não seja ofensivo a ninguém não sendo isso ele pode e tem o direito de falar o que ele quiser inclusive crítica muitas vezes a nós próprios que estamos ali trabalhando você nos comentários os apresentadores eles têm essa liberdade não só conosco como com todas as pessoas que sejam com responsabilidade como é que é lidar pessoas de perfis tão diferentes e fazer com que como se fosse um grande tear esse tecido esta trama acabe bem quer dizer uma personalidade do Mercolim do Moreto que é diferente do Majak e Catena agora da Renata Moecchio na verdade todos os artistas todos com um pouco de vaidade até esse que vos fala quer dizer como é que é este tecelão tecendo esta trama você tem na verdade que ser como eu costumo brincar ser um operário da comunicação estar à distância dessas pessoas estar como se fosse um espírito entendeu olhando todas elas analisando e ao mesmo tempo estar junto com elas sendo próximas ouvir muito falar o necessário que são pessoas distintas cada pessoa tem seu estilo é como uma família se você entender os diferentes você terá uma família perfeita ou quase perfeita hoje depois de tantos anos nós trabalhando juntos e essa experiência de TV o Urbano Martins acaba tomando a cena com o personagem principal nas suas crônicas fantásticas aqui no IPA TV mas qual é o sucesso eu levaria uma característica muito forte em você que é a humildade e a descrição é isso que faz você comandar áreas que normalmente tem uma rotatividade maior quer dizer você está há mais de 22 anos coordenando e comandando o jornalismo da Ipanema e do jornal Ipanema há quase 12 anos quer dizer seria esse o segredo do sucesso essa maneira de ser menos importante que a notícia eu entendo que em parte sim porque o importante é ter em mente o seguinte nunca o profissional pode ser maior daquilo que ele está levando ele não pode ser maior que a informação ele não pode aparecer maior que o entrevistado ele tem que saber ouvir esse entrevistado pode notar aquele que tenta se sobressair sobre o entrevistado ele não será um bom entrevistador entendeu então quando eu digo de humildade é você realmente ficar no seu canto observando porque o teu trabalho vai responder para o teu sucesso ou não o Urbano Martins é o convidado deste IpaTV digo que especial ele é uma figura especial tantos anos trabalhando junto produzindo jornalismo do rádio jornalismo que é a marca dessa cidade o jornal Ipanema enfim projetos inovadores sempre contaram com a figura importante do Urbano Martins mas que tem uma história de vida no cinema nacional na Pono Chanchada o que você fez nesse trabalho de produção de Pono Chanchada você viveu com Rita Cadillac você viveu Vera Fischer com grandes atrizes com grandes nomes da TV brasileira neste momento da cinegrafia nacional veja bem aos 12 anos eu fui trabalhar em Osasco eu saí da cidade de Iperó aqui vizinha da nossa cidade de Sorocaba fui para Osasco trabalhar como contínuo que é um nome chique para o Fice Boy na cidade de Deus no Bradesco em Osasco foi lá que você conheceu o doutor Pedro que é juiz de direito aqui em Sorocaba seu colega compartilhamos quartos juntos como colegas ele também era contínuo no Bradesco ou não? ele já era escriturário ele já era escriturário ele já era escriturário tivemos passagens muito interessantes e lá no Bradesco formou-se um grupo de teatro amador a primeira peça exibida foi justamente sobre o final de ano Nossa Senhora aquela coisa toda na cima de Cristo até aí tudo bem e quem fazia o papel de Nossa Senhora era a Sonia Lima mulher do Wagner Montes e que depois foi trabalhar na TVS hoje é SBT e acabei indo também para a SBT trabalhar lá e lá no SBT conheci muitos profissionais que além de fazer televisão também ganharam uma vida na chamada cinema da boca do lixo o cinema B o lado B porque eles precisavam de completar renda fazer renda então eram grandes produções rápidas produções de um mês dois meses porque geralmente um longa levava um ano e lá muitos foram e eu também fui todos usávamos especial dônimos para não só pela questão moral do trabalho por estar envolvido por causa da ditadura aliás foi justamente por causa da ditadura que existiu a porno chanchada no Brasil porque a qual era a temática da porno chanchada para quem é jovem e não conheceu esse momento do cinema brasileiro muito muito se engana quando pensa que existia o sexo explícito não existia não existia eram cenas sensuais eróticas simuladas que aliás para muitos hoje é uma água com açúcar diante do que temos o material aí para se ter uma ideia muitas atrizes da época Vera Fischer Nadia Lippe entre outras começaram o chamado cinema de chanchada e assim alguns temas eles escondiam eles escondiam e mandavam mensagem crítica social uma crítica social para você ter uma ideia muitas vozes eram simuladas e todas as cenas simuladas de sexo tinha outros atores e atrizes que faziam que eram na verdade dublês e não os próprios artistas e você fazia o que nesse trabalho? produção sempre produção como os nossos amigos aqui atrás das câmeras nunca na frente das câmeras mas foi uma grande escola que eu aprendi a fazer roteiro cinematográfico fui assistente de direção fui continuista fui enfim diretor de elenco porque tinha os atores e atrizes que não eram do primeiro escalão tinham que passar pela tomada de falas pelo assistente de direção daí você volta para Sorocaba e Sorocaba a porta de entrada foi o jornalismo da TV da rádio metropolitana da rádio metropolitana foi onde eu fui trabalhar na rádio metropolitana era então uma grande emissora era verdade de grande audiência a justiça já feita foi a primeira emissora a implantar o jornalismo em rádio em FM radar noticioso radar noticioso apresentado pelo Dedé Dantas pelo Vanderlei Mânio Mora participou desse projeto Mânio Mora também foi uma grande escola e acabou deixando de existir a rádio metropolitana porque eles literalmente subestimaram a chegada da então jovem rádio Ipanema eles não acreditavam na potência da rádio Ipanema relaxaram e a rádio Ipanema da qual dois anos e pouco depois quase três anos de rádio Ipanema eu tive a honra de começar a fazer parte fazer parte desse time Urbano dentro do rádio alguma fase marcante algum momento marcante desse momento ou de na metropolitana o prefeito era Paulo Mendes na época os recursos para fazermos rádio era muito complicado hoje com o computador tudo ficou muito prático muito rápido de se fazer mas alguma história marca a sua vida dentro do rádio significativamente? Sim principalmente o que me marcou muito foi a morte do nosso colega Carlos Gomes que foi sem dúvida nenhuma um dos maiores se não o principal repórter policial aliás nós nunca mais conseguimos ter uma cobertura policial com a qualidade não existe mais cobertura por quê? porque foi surpreendente foi rápido pela manhã nós saímos da emissora fomos até uma homenagem que o América prestou a alguns profissionais e ele foi uma hora era aniversário da emissora e inaugurávamos o estúdio novo na capitão Nascimento e menos de uma hora depois veio a notícia que ele tinha um infarto fulminante é uma notícia que me marcou muito é uma situação que me marcou muito Urbano Martins nosso colega diretor de jornalismo da Rádio Ipanema editor-chefe do jornal Ipanema falávamos do Carlos Gomes quer dizer o perfil do profissional faz a diferença quer dizer aquele cara que é advogado cobre melhor o fórum quando ele é jornalista e advogado ou alguém que apaixona que não dorme a noite como o Carlos Gomes e vivia a polícia quer dizer isso faz a diferença do profissional que faz a diferença que é o melhor naquilo que faz para você ter uma ideia o apelido dele era Corujão por que Corujão? porque justamente ele passava a noite toda acompanhando todas as ocorrências policiais no plantão junto a viatura dos policiais que aquele tempo era permitido é diferente do perfil de hoje que com a facilidade da tecnologia tem repórter que não conhece uma delegacia não vai é pelo telefone ele não ele ia vivenciava havia até uma mistura da personagem repórter com a personagem policial porque ele acabava se vestindo igual um policial falando igual um policial agindo às vezes como um policial então ele vivenciava e olha deu muitos furos jornalísticos acompanhando dessa maneira Urbano nós tivemos uma triste cobertura que foi do acidente da morte de seis pessoas ali na na rodovia Raposo Tavares e a nossa equipe o nosso repórter fotográfico o Rato estava lá foi o primeiro que chegou como é que é trabalhar a ética dessas fotos para o jornal para o portal como é que é fazer jornal e essa tristeza às vezes de determinados momentos e a ética em saber colocar ou divulgar determinados fatos esse é o principal papel do editor e dos coordenadores de cada área fotos e imagens chegam aos milhares mas você tem que pensar o que eu vou ganhar com o sensacionalismo com a tragédia a dor daquelas famílias já era demais expostas então aí vai o bom senso de você escolher uma imagem que ao mesmo tempo retrate o choque daquele momento a violência sem expor aquela situação a miséria humana nunca jamais a chamada imprensa marrom que gosta de fazer isso mas jamais você expor isso daí então mais vale uma imagem subliminar do que uma que você possa matar uma família por causa da vida hoje uma verdade hoje terminávamos o jornal da Ipanema e você me apresentava um determinado conteúdo no qual você imaginou que determinado segmento religioso poderia se sentir ofendido e aí você falou Francisco não vou colocar esse material porque acredito que isso não vai trazer benefício quer dizer é essa a sua rotina diária essa é a minha preocupação diária a todo momento a todo segundo às vezes até indo contrário a uma determinação da diretoria no caso você que acha que naquele momento deve ser mas você também por outro lado tem a humildade de reconhecer e aceitar que aquilo não é legal por isso que nossa sinergia é grande e eu agradeço nesses 24 anos de trabalho junto com a família Palhata uma alegria dentro do jornalismo quando podemos dar boas notícias da esperança como no caso da Sofia e ao mesmo tempo essa agonia de não ver esse caso resolvido uma tristeza uma tristeza sempre relatar a morte seja ela como for principalmente envolvendo jovens em drogas acidentes e prisões uma manchete que você adoraria dar amanhecido no jornal da Ipanema não é mentira finalmente a fome acabou uma manchete agora outra no jornal Ipanema a cidade cresceu e está pronta para o futuro Urbano vai demorar muito tempo para isso acontecer mas você vai ter um encontro com o Criador face a face olho no olho o que você vai dizer para ele sinceramente eu diria senhor tomara que eu tenha resgatado todos os débitos das minhas vidas passadas e que eu seja muito mas muito melhor nas minhas vidas futuras seria mais ou menos direis uma palavra não sou digno que entreis em minha morada mas dizer uma palavra serei salvo quase por aí uma alegria receber jornalista Urbano Martins aqui no nosso Ipa TV até a próxima edição fiquem com Deus e até lá só deixo meu coração na mão de quem pode fazer da minha alma suporte para uma vida ensinante ensinante ante tudo que não possa ser nossa nova hardcore nossa nova nota 10 quero dizer eu estou para tudo nesse mundo então só vou deixar meu coração na alma do meu corpo na mão de quem pode na mão de quem pode absorver eu estou para tudo eu estou para tudo